Os pais, por favor, assim que terminar, não fiquem nessa porta, nessa rampa. Esperem bem em cima, tá bom? Porque o pessoal vai se montar, precisa sair, senão não mudou. Então, provavelmente, o ônibus vai fazer em cima. Então, na hora que as crianças saírem, a escolha está da companhia das crianças, que é real. Então, não fiquem nessa rampa, ok? Eu peço por gentileza, tá? Uma boa noite a todos. Nossa última música. Meio de um pau. Não meio de um pau. E... Amém. 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 Amém.